Fala pessoal, Augusto falando, sejam bem-vindos ao canal. Nessa videoaula eu vou falar sobre as marcações de tempo da área de edição do Reaper, como identificar, alterar, abrir o big clock e a relação dessas marcações de tempo com ajuste de BPM e assinatura de compasso. E se você quiser aprender mais sobre áudio, aprender a produzir uma música MIDI, mixar, masterizar, produzir um VS, eu tenho vários cursos que irão te ajudar. O link desses cursos estarão aqui embaixo na descrição desse vídeo e qualquer dúvida que você tenha, só deixar aqui nas perguntas que eu respondo a todo mundo. Então fica aí que depois da vinheta a gente continua. Nessa aula eu vou falar sobre as marcações de tempo da área de edição de áudio aqui do Reaper. Reparem que nós temos essa região da onde a gente inclui informações sonoras, mas incluímos também arquivos MIDI, arquivos visuais como vídeo, imagem, para a gente poder editar um vídeo, editar um arquivo MIDI ou editar um arquivo de áudio. Essa região é chamada também de timeline ou linha do tempo. Por quê? Dependendo de onde você posicionar o cursor, que é essa barrinha verde na vertical, você terá uma progressão temporal dentro dessa área de edição. Então se eu trouxer o cursor aqui para o início, ele vai me informar através dessas informações aqui embaixo que eu estou no primeiro tempo do primeiro compasso no minuto zero. Se eu trouxer para cá, ele está me informando que eu estou no primeiro tempo, onde que eu estou me informando aqui com o mouse, primeiro tempo do quinto compasso no segundo oito. Então levaram-se oito segundos para começar o quinto compasso. E todas essas informações podem ser alteradas de acordo com a assinatura de tempo, que é aqui, e com a marcação de BPM. O BPM vai modificar a minutagem e a assinatura de tempo vai alterar principalmente a marcação de compasso. Então repare o seguinte, vou trazer o cursor aqui para o início. Vamos marcar aqui o primeiro compasso, que é esse daqui. Reparem que esse primeiro compasso eu tenho quatro marcações verticais, que são essas linhas verticais, que é chamada de grid ou linhas do grid. Nós temos aqui a posição do cursor no início do compasso, primeiro tempo do compasso 1. Se eu posicionar aqui, segundo tempo do compasso 1, terceiro tempo do compasso 1, quarto tempo do compasso 1, início do compasso 2, ou primeiro tempo do compasso 2 e assim por diante. Aqui eu estou com a minutagem zero, aqui eu estou com a minutagem de meio segundo, 1 segundo, 1 segundo, 1 segundo e meio, 2 segundos. Então significa que para eu chegar no início do segundo compasso eu levei 2 segundos. Sim, levei 2 segundos desde que eu não altere o BPM. Se eu alterar o BPM e deixar ele mais lento, trazer aqui para 80 BPMs, o que vai acontecer aqui? Que para eu chegar no início do segundo compasso, no primeiro tempo do segundo compasso, eu vou levar 3 segundos, e não mais 2 segundos. Se eu puxar para um BPM mais rápido, 160, eu levei agora 1 segundo e meio para chegar no primeiro tempo do segundo compasso. E essas marcações verticais, eu posso também alterar. Eu posso vir aqui nesse ícone de acesso rápido, e essas linhas verticais só aparecem porque ele está acionado aqui, senão eles vão desaparecer. E a atração, quando eu venho clicando para posicionar o cursor, essa atração do cursor pelas marcações do grid só ocorre em decorrência do snap, que é esse outro ícone de acesso rápido. Estando ele desmarcado, eu consigo posicionar o cursor onde eu quiser, independente das marcações do grid. Cliquei com o botão direito do mouse, independente de um ou do outro, que os dois tenham a mesma janela de configuração, eu tenho aqui como alterar as marcações do grid e também algumas configurações do snap. Então, se eu quiser, não quatro linhas verticais dentro de cada compasso, e sim oito. Eu venho e seleciono um barra oito. Agora eu tenho uma, na verdade a primeira é aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dentro de um compasso. E reparem que se eu posicionar nessa segunda marcação do grid, não significa que eu estou no segundo tempo desse primeiro compasso, e sim que eu estou a 50% de chegar no segundo tempo do primeiro compasso. Aqui eu estou a 50% para chegar no terceiro tempo do primeiro compasso. Por quê? A assinatura de tempo é 4 barra 4. Se eu mudar a assinatura de tempo, colocar 3 barra 4, por exemplo, o meu compasso mudou. O tempo também mudou. Para chegar no primeiro tempo do segundo compasso, agora eu estou levando 1.125 segundos. Então, tudo isso vai alterar e não significa que vocês precisam decorar nada disso, não. Só estou mostrando como é que funciona para que vocês possam utilizar essa informação de acordo com a necessidade de cada um. Eu tenho aqui um compasso 3 barra 4. Então, eu tenho primeiro tempo do primeiro compasso, segundo tempo do primeiro compasso, terceiro tempo do primeiro compasso, primeiro tempo do segundo compasso. Nessa marcação aqui, é a 50% para eu chegar no segundo tempo do primeiro compasso e assim por diante. Se eu clicar com o botão direito do mouse e alterar aqui 1 barra 16, eu já tenho uma outra relação. Primeiro tempo do primeiro compasso, 25% para chegar ao segundo tempo do primeiro compasso, que está aqui. aqui 50%, 75%, segundo tempo do primeiro compasso e assim por diante. E toda vez que o cursor vai se deslocando para a direita, a minutagem vai aumentando. Se vocês quiserem, vocês podem também alterar a visualização e podemos também incluir um clock, um relógio de minutagem externa para a gente poder trabalhar com uma melhor visualização. Se eu clicar com o botão direito do mouse sobre essas marcações de tempo, eu tenho aqui várias opções. Posso deixar apenas samples. E aí vai aparecer os samples aqui junto com a minutagem. Posso incluir segundos. E aqui eu tenho a minutagem normal. Eu posso novamente voltar ao padrão que estava aqui. Se eu quiser um clock maior, venho aqui em View, seleciono Big Clock ou utilizo o atalho Alt C para quem utiliza o Windows. Para quem utiliza outro sistema operacional, será outro atalho. E eu posso aqui fazer a configuração também. Botão direito do mouse e quero apenas visualizar os samples. Aqui não alterou. Aqui alterou no Big Clock, mas aqui manteve o que estava antes. Posso deixar apenas a minutagem de segundos. Então aqui, cheguei a 1 segundo, ponto 125. Se eu voltar aqui para 4,4, chegando no início do segundo compasso, com 1 minuto e meio, porque eu estou com BPM de 160. Se eu voltar com BPM de 120, levei 2 segundos para chegar no início do segundo compasso. E assim por diante. A gente consegue trabalhar. Essa janela, esse Big Clock, eu posso estar navegando com ela em qualquer região aqui da visualização da tela do meu computador. E se você tiver um outro monitor que você queira utilizar para passar alguma informação para algum músico em cima de um palco, ou para projetar alguma coisa, basta arrastar esse Big Clock para outra tela, estando ela conectada. Eu tenho uma outra tela aqui que vocês não estão visualizando, mas eu arrastei e eu estou fazendo isso. Posso jogar para uma tela ou para outra. É isso, pessoal. Quem gostou desse vídeo e quiser, deixe o seu like, se inscreva aqui nesse canal, deixa marcado também o sininho para não perder nenhuma novidade. Toda semana eu trago vários vídeos com dicas sobre áudio. Se você quiser adquirir algum dos meus cursos, o link vai estar aqui embaixo. Se quiser me seguir no Instagram, é Augusto Queiroz, e qualquer dúvida que você tenha, deixe aqui nas perguntas que eu retorno respondendo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau!